Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos, eu só quero lembrar que tenho memória política pessoal, memória política. Eu sou um país que cinco meses estamos sem trabalhar, tenho comercio, desde o 20 de março não posso abrir, mas a mim ninguém me diz que não paguem os impostos, não paguem a energia. Eu quero a liberdade e creio na república, quero que meu país seja uma república, não quero outra coisa, querida. Então o que queremos é voltar a trabalhar e o traje o uso para que os corruptos sejam presos, não nos explica. A liberdade de prensa, a liberdade de poderes, a liberdade de propriedade privada, basta o governo kirchnerista de meterse no que não se tem que meter. Estão avasalando os direitos da gente, o governo nada mais que para liberar e para recuperar os roubados. Eu quero dizer que basta de governos corruptos, sabemos que todo mundo sabe que são ladrones. Estamos presentes nós por a liberdade, por a justicia e para que se vayan todos os corruptos. Que deixe de haver tanto chorreo e tanta jubilación de privilegio, vudú, todo isso. Hace um ano estábamos em plena campaña presidencial. Te dijimos muitas verdades e não quisiste escutar. Talvez porque não nos creías, ou simplesmente porque te enamoraste do slogan de campaña do kirchnerismo. Uma tira de assado por um voto. Te dijimos que venían por todo, por tu vida, por la justicia e por tus libertades. Hoje te das cuenta que a expropiación é uma realidade. Te dijimos que este governo é um governo de improvisados. Van a terminar seu primeiro ano de governo sem haver aprobado um presupuesto e com um ministério de saúde sem dinheiro. Te dijimos que eles eram delincuentes e que venían a llenar de delincuencia a Argentina. Entre vos e um violador, Alberto elige ao violador e a vos te expropian tus bienes. Te dijimos que eles aceleram o peor de la delincuencia. Hoje ves por televisão a um pobre jubilado preso por ter defendido a sua vida, por ter matado a um delincuente. E é esse delincuente que teria que haver estado na cárcel. Pero Alberto decidiu deixá-lo livre. Te dijimos que o kirchnerismo te queria pobre. E agora cada vez que salís a la calle, ves a la mitad de um parque por todo. Por tu vida, por la justicia e por tus libertades. Hoje te das cuenta que a expropiación é uma realidade. Te dijimos que este governo é um governo de improvisados. Van a terminar seu primeiro ano de governo sem haver aprobado um presupuesto e com um ministério de saúde sem dinheiro. Te dijimos que eles eram delincuentes e que venían a llenar de delincuencia a Argentina. Entre vos e um violador, Alberto elige ao violador e a vos te expropian tus bienes. Te dijimos que eles aceleram o peor de la delincuencia. Hoje ves por televisão a um pobre jubilado preso por ter defendido a sua vida, por ter matado a um delincuente. E é esse delincuente que teria que haver estado na cárcel. Pero Alberto decidiu deixá-lo livre. Te dijimos que o kirchnerismo te queria pobre. E agora cada vez que salís a la calle, ves a mitad de um país com hambre e sem trabalho. Te dijimos que eles veniam a destruir a economia. Porque para o comunista, não há desigualdade se todos somos pobres. Hoje temos mais empresas e locais cerrados que no 2001. Te dijimos que veniam por a justicia, porque buscan impunidade. Miralo Alberto, quer meter 15 jueces a dedo. Te dijimos que o kirchnerismo é uma máquina de hambriar. Agora, quando vai ao super, temes que pagar o doble para comer. E, encima, com impuestos a la leche. Te dijimos que ao kirchnerismo não importan os desaparecidos. Porque sempre curraron com isso. O governo de Alberto e Cristina é o que mais desaparecido tem desde que voltou a democracia. Te dijimos que o kirchnerismo vinha a ponerle uma mordaza à liberdade de expressão. Porque a eles não les importa a democracia. Hoje vemos na TV como Alberto e sua banda amenazam e aprietam a periodistas. Te dijimos que o kirchnerismo, o único plan que tem, é enriquecerse. Alberto não tem plan económico. Mas isso sim, eles são os únicos que aumentaram os sueldos. E não pagam imposto. Mientras Cristina tem um patrimônio seis vezes maior ao declarado. Te dijimos que o kirchnerismo quer que seamos venezuela. Desde 2015, te veníamos dizendo que o kirchnerismo te quiere pobre, hambriado, planero e comunista. Gostou do vídeo? Te inscreve no canal. Que sempre vamos ter novidades políticas. Pra você se lembrar na hora de votar. Tchau. Tchau.